Bom dia, Campus Party! Bom dia! Vamos lá, pessoal, vamos animar. Software livre é isso, Campus Party tem tudo a ver com software livre. A gente veio aqui para trocar conhecimento, trocar informação, justamente para compartilhar com todos vocês que estão aqui. Então, pessoal, nossa apresentação é justamente como o software livre pode transformar uma comunidade. E a gente vai abordar aqui vários cases de sucesso desse software livre. Quem aqui está participando que nunca ouviu falar de software livre? Só tem um ali. Que bom! Então, quer dizer que essa cultura está disseminada no mundo inteiro. E a gente vai falar de várias aplicações e aplicativos que são utilizados, são software livre, que os senhores com certeza utilizam, e que muitas vezes não sabem se esse software é um software livre, se esse software é um software open source, se ele é um freeware, e assim por diante. Vou apresentar para vocês aqui, quem vai compor a nossa apresentação, o professor Heriberto Mota. O professor Heriberto Mota já tem uma vasta experiência na área de Linux, é membro da comunidade internacional Debian e escreve vários livros sobre o Debian. O Manfilho é da comunidade do Raul Hacker Club, é um ativista do Hacker Club lá em Salvador, na Bahia, e veio conosco aqui participar dessa apresentação. O Eustáquio, membro da comunidade Docker Brasília, e de outras comunidades de software livre, e que estão crescendo no Distrito Federal. E o nosso amigo aqui, Matsura, que faz parte da comunidade LibreOffice. Quem aqui utiliza LibreOffice em suas aplicações? Legal! Então, a gente está vendo essa cultura mudando, porque a gente via essa cultura voltada sempre ao software proprietário, e as pessoas estão abrindo conhecimento para outros tipos de tecnologias, como a gente vai abordar. E aqui nós temos o Jean, que é especialista em segurança, internet das coisas, IoT, o que mais, Jean? Secretário de? Sim, da nossa associação, e como em primeira mão, o Distrito Federal já tem uma associação de software livre. Então, até que, enfim, nasceu, depois de um ano, e começou na reunião, a primeira reunião nossa foi aqui, ano passado. Nós sentamos na nossa bancada ali, do Flisol, e discutimos sobre o que fazer para criar a associação. Nasceu semana passada. Acabamos de assinar as atas. Que bom que todos nós fomos apresentados. Então, a gente vai falar um pouco sobre software livre, Open Source, Hardware livre, e Cultura livre. Essa propagação do conhecimento de forma livre para que todos tenham acesso à informação. E aqui vem a pergunta. Por que usar o software livre? Então, vou convidar o professor Eustáquio para falar um pouco sobre esse tema. Por que usar o software livre? Bom, não vai dar certo ficar sentado aqui. Bom, pessoal, o software livre nos permite você, além de você... O software livre nos permite você... Não, o custo do software livre não vale. Não precisa pensar que o software livre... Ah, vou usar software livre porque ele é de graça. A gente pode ter software livre, inclusive, pago. Mas a vantagem maior do software livre é você poder utilizá-lo, aprender com ele e ensinar. Porque você pode trabalhar no código que você tem através do compartilhamento. Com isso, a gente consegue disseminar a cultura da informação. A gente consegue... Como eu falei, a gente aprende, mas ensina mais do que isso. A gente consegue ensinar mais do que a gente está aprendendo. E aí nós vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos vários exemplos aqui de navegadores, editores de vídeo, editores de imagem. A própria internet em si utiliza, em quase toda a sua maioria, software livre. E nós vamos ver, por exemplo, exemplos de supercomputadores que utilizam software livre. E aí nós temos o uso de software livre nas nossas casas, nas nossas empresas, no governo. Não só o governo, a gente fala também do governo brasileiro, tem sim o uso de software livre. Outros governos, outros países utilizam maciçamente o software livre. Está aí a discussão da China com os Estados Unidos. Se não der certo, vai ser Linux nas aplicações da Huawei. Aí todos os dispositivos da Huawei. E nós temos a difusão do software livre. Não é, como eu falei pelo início, não é o preço. A gente pode ter software livre pago. Mas é a segurança e a estabilidade, a confiança. Nas instituições, a gente estava discutindo agora há pouco, né, o Manfio. As instituições financeiras, eu trabalho em uma, a gente utiliza software livre. Você acha que instituição financeira tem problema de dinheiro? Você já viu um ou outro banco aí que tem um camarada que mete a mão, né? Mas por incompetência do banco, é difícil você ver um banco quebrar. Então, eles têm dinheiro para gastar. E eles não gastam. Eles utilizam software livre, mas não é para fazer economia. É por estabilidade, segurança e confiança. As maiores áreas de segurança do governo e de empresas utilizam software livre por causa disso. Ok? Manfio, dá a sua opinião. Pronto, o áudio está legal. Eu acho interessante a gente contextualizar para trazer todos e todas do porquê a importância da cultura livre como um todo. Eu vou ser bem breve, vindo da revolução industrial até agora, bem breve. Porque, como isso surgiu, como a cultura livre, qual a importância dessa cultura livre, do software livre, do hardware livre, da descentralização. Antigamente, tínhamos os inventores, tínhamos as pessoas, os empreendedores, a moda antiga. Sei lá, vou citar um cara, Nikola Tesla, o cara que ele tinha a concepção da máquina, parafuso por parafuso, toda na memória dele. Então, era tudo na cabeça dele, ele não escrevia para construir. Quando esse cara morre, aquilo vai junto com ele. Qual foi a possibilidade de tornar aquilo perpétuo? registrar uma patente, um direito, em cima daquela propriedade intelectual. Justo, justo. Então, a indústria das patentes, elas surgiram basicamente para isso. Eu tenho um direito em cima dessa ideia, eu fui o inventor, fui a inventora daquilo, e vou ter esse direito, sei lá, por 50 anos, por exemplo. Só que isso também criou um outro problema. A gente saiu da ideia, do sigilo, do segredo industrial, ainda bem que a BDI está aqui, para ouvir os padrões abertos, muito bom mesmo, muito bom mesmo, que vocês estão aqui, de verdade. E por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. O carregador do celular. Cada marca tinha um carregadorzinho lá específico, um conector. Precisava cada fabricante, cada indústria, ter o seu padrão proprietário? Não. É muito mais vantajoso economicamente, por exemplo, padronizar, tornar a maioria, se não todos os celulares, carregáveis de um único plug. E a indústria das patentes, com todos os defeitos que tem, acabou provocando essa reflexão em cima do aberto. Porque é muito mais confiável estarmos olhando para um código, ou até mesmo para um hardware, que é outro ponto que eu quero adicionar lá na frente para eu terminar. É muito mais vantajoso a gente ter o mundo inteiro olhando um código, auditando o código, procurando falhas naquele código, do que 10, 15 hiper mega bons engenheiros nos escritórios, que são muito bons profissionais, mas que vão também errar, porque nós somos humanos, nós vamos errar. Então, a ideia do software livre, da cultura livre, do padrão aberto, do open source, é que todos e todas possamos estudar o código e encontrar vulnerabilidades. Uma coisa que o padrão fechado, a indústria das patentes, na hora de registrar a patente, torna o termo, torna o registro absurdamente técnico, em vez de usar U igual a RI, o cara vai mencionar lá o teorema de Puntin das equações de Maxwell. Por quê? Para complicar. Porque é na complicação que está a dominação. Então, a ideia do open source, a ideia dos padrões, a ideia do software livre, é a gente evoluir realmente com outra espécie. Por isso que a filosofia software livre é importante, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Só complementando uma questão que você falou, sobre essa questão do padrão. Antes do estabelecimento do padrão tipo USB ou Lightning, seja qual é esse o padrão, a quantidade de lixo eletrônico que era produzido por causa desses carregadores que eram descartados, porque toda pessoa que trocava o celular, ele tinha que trocar o carregador também. E eram toneladas de lixo eletrônico. Então, para vocês verem como a questão de estabelecimento de padrões abertos é ecologicamente viável também. Então, vou convidar o professor Hiberto aqui para falar um pouco sobre a questão do open source. Eu vou fazer aqui uma colocação bem pontual dentro do que eles falaram, para exemplificar para quem não conhece muito bem. Existem diversos Linux, vamos dizer assim. Eu trabalho com a distribuição Debian, eu ajudo no desenvolvimento. E, para vocês terem uma ideia, o Debian é o maior projeto de software livre do planeta. Ele é um sistema operacional completo. Um sistema muito avançado até, que qualquer usuário pode usar. E, para vocês terem uma ideia, ele é livre e gratuito. O nosso trabalho não é remunerado. Não existe no mundo uma porta que você chega e esteja escrito assim, Debian, em um tapete, bem-vindo. É um trabalho feito por pessoas da internet. Então, com base nisso, só para vocês terem uma ideia de utilização do software livre, eu vou calcar em cima do Debian, existem geladeiras que usam Debian, geladeiras microcontroladas, que usam Debian para a sua operação. Diversos usuários, no meu caso, nos seus desktops, não rodam Windows ou outra coisa. Eu rodo somente Debian para fazer tudo na minha vida. A estação internacional da NASA, que está lá em cima, usa Debian, para vocês terem uma ideia. Que é, de novo, falando, um software livre e gratuito. Não existe nenhuma empresa por trás disso. Não é vendido. E a NASA confia isso que ela usa lá em cima. Mais um exemplo, que está muito perto de mim. A rede central de segurança das Olimpíadas 2016 foi toda feita com Debian. Existem outras distribuições, por exemplo, RedRat, OpenSUSE, que são outros exemplos. Então, isso é para vocês verem a abrangência do software livre, como é que ela é. Não é uma coisa qualquer, feita irresponsavelmente, só porque é gratuito e tudo mais. Tem toda uma tecnologia que, muitas vezes, é pioneira por trás disso daí. Só uma pergunta, Heriberto. Tem alguma estação lá em cima rodando Windows? Não, tem nada lá em cima rodando Windows. Só uma curiosidade. Só para saber se o tempo de boot é o tempo de queda. É, não tem nada. Literalmente o tempo de queda. É, é. E eu tenho uma informação também de uma pessoa que é confiável. Me falou, ele é da área. Ele falou o seguinte, a partir do Toy Story 1, que foi o primeiro desenho de animação semi 3D, que não se conseguiu renderizar com Windows e ele foi renderizado com Debian. Toy Story desde o início é feito com Debian. Então, desde o Toy Story 1, segundo ele, todos os desenhos de animação que existem hoje, que a gente assiste, todos foram feitos com Linux. Nenhum foi feito com outro sistema operacional. Todos eles. E por que cada distribuição do Debian tem um nome? Aquele nome? Por que cada versão do Debian tem um nome? É, cada versão do Debian tem um nome específico que vem de um personagem do Toy Story. E a logomarca do Debian? Também vem do Toy Story. Vamos convidar o professor Matsura agora para falar um pouco da comunidade LibreOffice. Como essa comunidade trabalha e como ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Bom, a comunidade LibreOffice, se vocês conhecem, é uma suíte de escritório livre. Quem mantém ela é a The Documento Foundation, que é uma entidade, uma fundação que mantém o software. Nós somos abertos. Vocês podem colaborar, traduzindo o documento, divulgando, palestrando, fazendo o que vocês quiserem. Assim como em outras comunidades. A comunidade sempre está recebendo perguntas, bugs do LibreOffice. E a maioria das correções vem dos seus usuários. E muita coisa que já foi implementada hoje, também vem de usuário. A gente costuma falar que a comunidade, a gente mima o usuário. O usuário chega assim, por que vocês não colocam uma função assim, que tem lá no proprietário? A gente não pode pegar lá no proprietário. Nós temos o quê? Desenvolver. Só que nós podemos pegar códigos de outras comunidades, como da Scribus, do OpenOffice, que hoje está descontinuado. Hoje ela está lá na fundação Apache. Apache OpenOffice está na versão 4.1, descontinuado pela fundação. Então, se vocês quiserem usar OpenOffice, ok, tranquilamente, mas não saibam que não vai ter todos os recursos que tem no LibreOffice. E a interoperabilidade com a proprietária hoje é muito melhor do que anteriormente. É 98% compatível com a proprietária. Se vocês vão pensar em interoperabilidade de documentos, a gente vai falar o seguinte. Vocês podem abrir qualquer documento do LibreOffice, em qualquer versão, vai abrir certinho, sem, desconfigurado, desformatado. Se abre na proprietária em qualquer versão, 2016, 2013, 2007, vai abrir todo desconfigurado. A própria proprietária não tem interoperabilidade com ela. Isso vocês, da área técnica, que todo mundo aqui é da TI, sabe disso. Matsura, só aproveitando ainda que a gente estava falando de padrões abertos, explica por que o padrão Open Document Format, que é o ODF, que o LibreOffice, o OpenOffice, que o pessoal adotou, por que ele é tão importante? Vamos pensar em questões de... Como é o documentário? Pense em documentos que duram aproximadamente 15 a 50 anos. Se for proprietário, a Microsoft deixou de dar manutenção nos padrões DOC. Só quem abre padrão DOC hoje é o LibreOffice. Então, ele não dá mais suporte para padrões DOC, antigos, de 97 até 2003. Isso já está consolidado até 2012. Saiu em publicações, em sites e tudo mais. Então, imagine isso. A minha orientadora tinha um documento de doutorado em DOC. Adivinha quem que recuperou isso? Eu tive que recuperar lá no LibreOffice, abrir no portão DOC, salvar em DOCX e enviar para ela. Então, a importância é isso. Imagine documento de avião, foguete. Olha o tanto de tempo que tem isso aí. A durabilidade é de 15 a 50 anos, mais ou menos, um documento desse. Pensa se você acabar. A proprietária hoje coloca DOCX. Amanhã ela pode criar um DOCX e Y. E aí, como é que vocês ficam? O nosso padrão é um padrão internacional. Tem uma ISO, 26.300. É norma da BNT também. Ok? Então, vocês podem trabalhar academicamente com o padrão OTT. Para vocês terem uma ideia, a gente gosta muito de dar esse exemplo. A Receita Federal, todos os seus documentos, é em padrão aberto. Você não vê nenhum documento mais da Receita Federal em proprietário. Vocês podem entrar lá e colocar... É tudo ODT, tudo ODF. Então, assim, pensem nisso. Na questão de liberdade. Porque quando vocês fazem um documento, está digitando lá no proprietário, os documentos não é de vocês, tá? É deles. Vocês sabiam disso? Vocês já leram os termos lá de aceitação? Não, né? Vocês só... Nest, 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 nest. Instala, né? Lá naquele termo lá de aceitação, está falando que tudo que vocês fazem lá na proprietária é dele. Vocês só têm o direito de usar. No LibreOffice, não. Vocês... O documento que vocês fazem é de vocês. Como o código é aperto, vocês podem entrar, auditar, fazer o que vocês quiserem, vocês vão ver que não tem nenhum... nenhum trojã ou código malicioso no LibreOffice. Assim, qualquer outro software que vocês encontrarem, utilizarem software livre. Ok. Então, para vocês entenderem como é interessante a questão da cultura do padrão aberto. Pessoal, não pensem na questão do software livre concorre com o software proprietário. Isso nunca vai acontecer. Eles trabalham juntos. Por quê? O software proprietário desenvolve o seu código e fecha lá. O software livre, ele abre o código, demonstra para que várias e várias empresas, várias comunidades, vários grupos possam desenvolver suas aplicações baseadas naquele padrão aberto. Um padrão que está documentado como tem que funcionar. Já no padrão fechado, a documentação é lá do fabricante. E ele que define como vai funcionar. Então, isso, como foi falado pelo professor Hiberto, pelo Man, sobre essa questão da segurança do software livre. Vocês acham que 98% dos servidores da internet rodam em cima dos servidores Linux, BSD ou Unix-like? Por quê? Porque somente pelo fato de não pagar? Somente pelo fato de não ter custos? Aí a empresa acha que isso é melhor e eu adoto? ou por questão de estabilidade, garantia, confidencialidade, integridade do software, e eu poder auditar aquele código? E eu saber que aquele padrão, se ele mudar, ele vai ser documentado por um novo padrão. Ele vai ser, passar, vai evoluir para um novo padrão, mas de forma aberta. E vai sempre continuar com essa cultura. Uma coisa a acrescentar nisso é o seguinte, por exemplo, eu trabalho no Debian, ele trabalha no LibreOffice, tem o pessoal que trabalha na Mozilla com o Firefox. No Debian, hoje, para vocês terem uma ideia, em termos de software empacotados, disponíveis, gratuitos, tem setenta e poucos mil softwares, lá dentro, gratuitos. E às vezes as pessoas perguntam assim, isso é um ponto de reflexão, por que você faz esse trabalho todo, que às vezes é exaustivo, de graça, por amor? É um hobby, é isso que as pessoas têm que entender, é um hobby, é assim, às vezes, você vê pessoas que, geralmente não é o nosso caso, mas pode ter alguém aqui, é fanático por jogar futebol. A pessoa para jogar futebol, ela tem que se afastar da família, ela tem que gastar combustível para chegar lá, lá ela vai lanchar, ela vai gastar dinheiro, ainda se machuca, talvez gaste com medicamentos, tudo mais. Por que ela está gastando o próprio bolso? Por amor, é um hobby. É a mesma coisa, para a gente é um hobby. E tudo que você faz por amor, é bem feito. Tem o outro lado, fazer por dinheiro. Geralmente, quando você faz por muito dinheiro em grandes empresas, pode ser bem feito também. Por que pode? Porque quando tem muito dinheiro envolvido, entra uma outra coisa, pode entrar uma outra coisa, política, que atrapalha tudo. e muitas vezes feita por quem não entende nada do que está sendo feito ali, em termos técnicos. Então, a gente faz o software livre, bem feito, de graça, por amor. É um hobby. É isso que as pessoas têm que entender. E tudo isso, vocês podem baixar de graça, o que a NASA usa lá em cima, e usar no computador de vocês em casa? Então, essa questão, a mesma ferramenta que está disponível para a NASA, está disponível para todos vocês. Não tem uma cultura, só a NASA pode usar determinada ferramenta. Como ela absorveu aquela ferramenta, ela faz inovações, faz melhorias, e disponibiliza também para a comunidade. Isso é interessante, porque, para que esse ciclo nunca se acabe, eu tenho absorção de código, tenho melhorias nesse código, e tenho retorno desse código para a comunidade. Isso é bastante interessante. Então, é a comunidade que mais cresce. E a gente vê que empresas, percebendo isso, estão mudando a sua cultura para padões abertos. A gente viu agora, recentemente, semana passada, já lançaram a matéria em que a Microsoft vai fazer a sua própria versão de Linux. Por quê? Porque ela viu que isso é bom, isso surte efeito na comunidade. Ela consegue, ela viu que o software dela não conseguia caminhar tão rápido como o software livre, que tem várias implementações. Se vocês virem agora, várias implementações do Windows 10, já havia no KDE em versões anteriores. Falou, opa, mas isso aqui já tinha no KDE há muito tempo. E agora que o Windows for adotar, porque ele viu lá e falou, isso é legal, eu vou trazer isso para dentro da comunidade. Não tem problema nenhum dela pegar esse código e trazer para dentro da empresa. Vou dar um exemplo aqui. O código USB do Windows é software livre e as pessoas não sabem disso. Olha só, quem usa aqui Mac? Mac OS X. Legal, tem uns amigos aqui que usam. vocês sabiam que o Mac OS X é totalmente baseado no FreeBSD? Vocês sabiam? Porque muita gente que eu converso, o pessoal fala, não, Mac OS é outro sistema operacional. Não, foi desenvolvido pela Mac, não, foi desenvolvido pela Universidade de Berkeley. E eu queria que o professor Heriberto falasse um pouquinho também dessa, do código BSD. Como ele trabalha esse licenciamento BSD para esses... O FreeBSD, ele é licenciado na licença BSD, existem basicamente duas ou três BSDs, depende do ponto de vista. Mas a BSD é que existem várias licenças livres, vamos dizer assim, existem várias classes. Ela é uma licença permissiva, existem licenças abertas, livres, permissivas e existem as restritivas. Ela é totalmente permissiva, então, a licença BSD fala basicamente o seguinte, você pode fazer o que você quiser com o código, inclusive fechar e comercializar. Então, tanto o Windows quanto o OSX, eles usam, o OSX usa muito mais, inclusive, o código aberto do FreeBSD, que vocês podem baixar gratuitamente e instalar em casa. Eles pegam o FreeBSD, por exemplo, o OSX modifica, fecha e comercializa. Grande parte do código do Windows, se não grande parte, muito do que tem lá dentro, também vem do FreeBSD. Não surgiu do nada, os caras já pegaram um trabalho pronto. É lógico que hoje, com a evolução, o código já ficou muito característico com a cara deles, eles têm uma tendência, hoje em dia, a tocar mais para o lado deles e não pegar mais nada para o BSD. mas, originalmente, vem do FreeBSD. Essa licença permite isso. Ok. Então, muito obrigado. Nessa questão, a gente vai falar, a gente falou muito de software livre, mas também, a gente tem a questão do hardware livre. Então, chama o Man, justamente, para falar um pouco sobre essa cultura hacktivista lá do Raul Raquel Clube, como que eles utilizam os hardwares livres nas implementações deles? Boa. Quem aqui já ouviu falar no Arduino, levanta a mão. Pronto. Fico muito feliz. Quem acha que o Arduino é hardware livre, levanta a mão. Eu fico muito feliz, mas não é não. Por quê? A ideia é que seja, porque o ATmega, ele não é livre, no sentido da essência. Porém, é uma ferramenta que propicia a democratização da placa, do hardware, e facilitou bastante pela IDE, pela programação em C, e as bibliotecas que já estão bem disseminadas, com que todos e todas possamos utilizar o Arduino. E aí, a partir disso, a gente tem o ESP, 8266, e o Raul, ele é bastante entusiasta, por mais que seja bastante crítico, a gente fez o Arduino Day algumas vezes, e puxamos dentro do próprio Arduino Day as coisas que o Arduino já estava fazendo assim, que não ia muito com a nossa filosofia. Porém, entre tudo, todavia, a gente continua firme e forte, estimulando o Arduino, porque é positivo, gente, é positivo. Existe uma diferença muito grande em ser extremista e ser radical. O extremista, ele vai bater de frente. O radical, ele vai pensar na solução daquilo, sem necessariamente ser extremista. As pessoas geralmente confundem isso. E a ideia hacker é ser radical. Radical de uma forma até pacifista. E por que a gente traz isso? A ideia do hardware livre, por exemplo, no Raul, a gente fez um estudo uma vez sobre FPGA. FPGA é hoje o estado da arte na eletrônica. Eu faço engenharia elétrica na UFBA, tive algumas disciplinas disso, é muito legal. O que é FPGA de uma forma bem resumida? Eu tenho um chip, eu tenho um hardware, que ele pode ser o que eu quiser. É como se fosse um mar de portas lógicas, um mar de nó, end, ó, um bocado de coisa. E a gente descreve esse hardware, a gente programa com várias aspas, um salve para a galera do Embarcados, que tem vários artigos excepcionais sobre isso, que estão aqui. A gente descreve como aquele chip, ele tem que ser. E aí, conexões internas são feitas através de um outro hardware que vai fazer com que as conexões se estabeleçam e aquele chip simplesmente se torna. E existe um projeto muito legal que se chama Open Cores. Cores de coração e Open de aberto. Que é o seguinte, eu posso pegar um chip, FPGA, embarcar um processador do Mega Drive nele e fazer algumas conexões e criar o meu Mega Drive. E por que isso é legal? Nas últimas falhas que a Intel trouxe, o Matchdown e o outro que eu esqueci, eram falhas gravíssimas de segurança no processador. É óbvio que a gente não vai conseguir descrever um hardware, descrever um processador tão bem, tão eficaz, tão eficiente quanto os da Intel, da AMD. Porém, me conforta saber que existe esse tipo de desenvolvimento. Então, a ideia do hardware livre é ele ser hardware livre em todo, na sua concepção completa. Só existe, acho que, um computador que um amigo nosso que está na Europa comprou, que ele é completamente livre. Então, ele sabe que não tem nenhum tipo de backdoor naquele hardware porque em todos os chips ele tem acesso do que é que tem ali dentro e consegue modificar. E por que, mais uma vez, isso é importante? As eleições presidenciais na França estavam sendo espionadas com backdoors que existiam na casa dos candidatos, dos presidenciáveis, aonde? Na Smart TV. É muito interessante para os grandes influenciadores de campanha saber o que realmente o candidato a candidata está ali falando no seu ambiente seguro. E é sobre isso que a gente tem que conversar também, é sobre essa segurança, sobre o porquê devemos o tempo inteiro fomentar o hardware livre. E usem, usem muito, usem o ESP, usem o Arduino, fomentem a comunidade de código aberto, porque o futuro está nisso. A indústria já está se adequando a essa ideia, essa filosofia, é devagar, é lento, mas a gente vai chegar lá. A gente precisa disso. E nessa questão que o Man falou, é interessante, por isso que a gente chama todo mundo para essa comunidade. Eu queria um dispositivo que fizesse uma determinada ação, porque eu preciso. Aí o pessoal procura na internet ver se isso já está pronto, se alguém produziu. Por que vocês não pegam esse hardware livre e produzem vocês, já que o código que está ali dentro é livre, a IDE de desenvolvimento é livre, o hardware é livre, vocês podem entrar nessa comunidade também desenvolvendo. Já que vocês pegaram todo esse expertise que alguém veio anteriormente e disponibilizou, se vocês desenvolverem algo, retribuam também para a comunidade. isso é interessante para que esse ciclo nunca se acabe. Vou falar um segundo, para vocês terem uma ideia dessa ideia de segurança de hardware, só uma questão bem simples e às vezes para muitos inimaginável. Em 2016, se eu não me engano, o Ministério dos Transportes americano e parte da rede militar americana foi invadida e espionada via mouse chinês. acredita-se que isso foi um lance tipo pescaria. Os caras produziram mouses com backdoors, ao enfiar na USB aquilo penetrava já no computador e contaminava e quem pegar pegou. E pegou justamente órgãos importantes do governo americano. Você imagina, os caras foram invadidos via mouse. É complicado, só para vocês refletirem. E com a internet das coisas, daqui a pouco a gente vai ter nossa casa invadida via geladeira. Então, vão pensando. Então, eu vou convidar aqui o professor Eustáquio para falar sobre as liberdades do software livre. Bom, só para a última frase do Heriberto, essa semana, não sei se saiu há poucos dias, mas se vocês procurarem na internet, está por aí, uma reportagem do Six Minutes de uns hackers na Alemanha. O pessoal mostrando os hackers, são hackers do bem. E eles mostrando a fragilidade dos smartphones. Da repórter ligando para um deputado que se ofereceu a fazer a reportagem, ela ligou, eles pegaram a informação, conseguem conectar nos dois aparelhos e ouvir a conversa dos dois. A única coisa que você precisa para entrar no smartphone, tendo o equipamento necessário, é o número dele, mais nada. Mais nada. depois vocês procuram nas Six Minutes aí na internet, é bem interessante essa reportagem. Bom, gente, essas liberdades, essas quatro liberdades, são o que compõem a ideia do software livre. Essas quatro liberdades foram criadas pelo Stallman e outros, na época, e essas quatro liberdades que mensuram o que é o software livre. Lembrando que não é apenas o conceito de software livre, como a gente falou aqui, de hardware, mas hoje nós temos arte, músicas, artigos científicos obedecendo essas liberdades. Então, a liberdade zero que você pode executar o programa para qualquer propósito. O programa não vai fazer a maldade, quem faz a maldade é você. Então, você pode executá-lo para qualquer finalidade. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades, ou seja, você tem que ter o código disso. Como é que você vai adaptá-lo se você não tem o acesso, se você só tem o arquivo binário? A liberdade dois, que é a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo. Você, no início do Ubuntu, por exemplo, o Ubuntu distribuiu os CDs dizendo, copie, compartilhe com outros e tal, vinha na capinha do CD do Ubuntu. Até que eles pararam de enviar o Ubuntu até para o Brasil, porque a Receita Federal queria cobrar o negócio que era de graça para a gente. Mas essa que é a ideia da liberdade dois, é você não só poder adaptar, mas você pode distribuir aquilo. E a liberdade três, a quarta liberdade, que é de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se benefice com ele. Ou seja, você pode, você já tem um acesso ao conteúdo, você melhorou ele, você compartilha esse conteúdo. E o dono do primeiro código, ele não perde a referência, porque você tem que obedecer regras que você compartilha para que todos tenham o acesso. Essa é a ideia das quatro liberdades. Então, você, obrigatoriamente, você aprende, você usa, aprende e ensina outros. Isso que a gente falou desde o início. Ok? Ok. Pessoal, a gente falou sobre software livre e código open source. Quem aqui sabe a diferença entre os dois? Ou acha que é tudo a mesma coisa? Quem acha que é a mesma coisa? Quem acha que são diferentes? Beleza, que bom. Então, chamar o professor Hiberto agora para falar um pouco o que trata o open source. Isso é muito pessoal, mas, num consenso geral, na maioria, é a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, o software livre, anteriormente mostrado, ele é uma filosofia que já era praticada nos anos 50 e 60, tudo era livre, e depois começou a ver a comercialização de produtos e, na década de 80, o Stallman escreveu o que acontecia nas décadas de 50 e 60, tentando resgatar esse tipo de procedimento que havia lá. Então, o software livre, ele é uma filosofia que gerou um movimento na década de 80. O open source, ele é um estilo de desenvolvimento. Ele não é um movimento, ele é um estilo de desenvolvimento. E, no final, os dois carreiam para o mesmo objetivo final. Então, o open source, ele começou, originalmente mesmo, foi no Debian, quando foi escrita uma norma que o Debian usa, que é a Debian Free Software Guidelines, DFSG, e isso aí foi portado, então, pela Ozi, e foi criada a décima cláusula, eram nove, e isso gerou o open source. Isso veio do Debian, inclusive, feito para o pessoal que era do Debian. E ali, são dez itens que, se você seguir, você vai ter um open source. No final, nós vamos ter o mesmo resultado. No Debian, para vocês terem uma ideia, como curiosidade, existem testes, porque, quando você pega uma licença, tipo a GPL, é muito fácil, isso é software livre e também open source. Às vezes, os dois movimentos, o software livre e o open source, podem discordar de determinada licença. Isso é livre? Não, isso não é livre, porque é que nem lei, na hora que você vai interpretar, cada um tem sua interpretação, mas, na maioria das vezes, os dois têm consenso em cima das licenças. E você pode escrever uma licença que seja só sua e seja complicada. e aí depende de interpretação e, às vezes, você leva, por exemplo, em listas de discussão especializadas, até semanas para se chegar a um consenso. O Debian tem três testes para vocês terem uma ideia. O principal é do náufrago na ilha deserta, que diz assim, o camarada náufragou, está sozinho em uma ilha e ele tem um notebook que é movido por energia solar. Ele é totalmente passivo e pode captar ondas de satélite, podendo fazer, inclusive, download. Então, esse é um teste do náufrago na ilha deserta. Isso quer dizer o seguinte, se o camarada escrever na licença dele assim, você pode fazer tudo o que você quiser, você pode modificar do jeito que você quiser, mas, se você gostar desse software, depois de um ano de uso, me manda um cartão postal, porque eu sou colecionador, você pode pensar assim, pô, bacana, o cara fez um troço totalmente de graça, me deu, ele é colecionador, vou enviar um postal para ele, o que custa, mas um cara que é náufrago numa ilha deserta não pode fazer isso. Então, esse software não é livre. Por quê? Por causa dos itens cinco e seis. Discriminação contra pessoas ou grupos e também contra fins de utilização, principalmente do item cinco, discriminação contra pessoas ou grupos, o náufrago. Também, uma pessoa que disser, isso é um exemplo bem extremista, mas para vocês entenderem, esse software pode ser utilizado para qualquer coisa, exceto para matar pessoas em atos terroristas. Você, de novo, está ferindo as cláusulas cinco e seis. Na cinco, você está discriminando um grupo, os terroristas. Na seis, fim de utilização, matar pessoas. Esse é só um exemplo bem extremo para vocês entenderem, esse software não é livre. Mas, no final, eles carreiam para a mesma coisa. Ok. Pessoal, a gente falou muito da questão de código, mas isso só entra na cabeça de quem é programador. Falou, eu não sou programador, eu não tenho nada a ver com isso, o que isso pode influenciar na minha vida e como isso pode transformar a comunidade em tudo. Por quê? O código é uma forma de conhecimento sobre uma determinada linguagem. Só que conhecimento pode vir de várias áreas, seja administração, seja engenharia, seja biomedicina e qualquer área do conhecimento. Então, quem aqui participa de grupos, quem aqui troca conhecimentos na internet, tem blogs, publicam seus conhecimentos na internet ou somente vocês vão lá na internet e buscam o que querem, baixam e utilizam no computador de vocês? Quem aqui tem blogs, quem divulga, quem participa de grupos, tira dúvidas, alguém aqui? Um, dois, três, dez pessoas. Olha só, imagina, pessoal, o que a gente quer é que todos vocês participem desses grupos. Façam parte, sejam grupos físicos como o Hacker Club, Raul Hacker Club, lá na Bahia, o Calango Hacker Club, aqui no DF, do nosso Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre e façam parte dessa comunidade que os senhores vão ver e podem participar de forma virtual também, participando de grupos sobre determinada temática. Qualquer tema, seja tema, eu gosto de cachorro e quando eu insiro tal alimento para ele, melhora a pelagem. Isso é interessante somente para você ou interessante para todo mundo no mundo inteiro que tem aquele tipo de cachorro? Isso não é interessante para todo mundo? Por que não trocar esse conhecimento? Por que ficar restrito para você aquilo ali que foi benéfico para você? Se foi benéfico para você, que bom que isso seja benéfico para os outros também. Então, é isso que a gente prega, essa propagação do conhecimento de forma livre. O conhecimento não é meu, não é de vocês, o conhecimento é do mundo. Ele veio do mundo e voltará ao mundo. Então, convido vocês a trocarem esse conhecimento, participarem de grupos, postarem informações ou achou alguma coisa interessante, posta, publica, seja por meio do Facebook, seja por meio do Instagram, seja por meio do Twitter, qualquer coisa, qualquer meio de comunicação que os senhores tenham acesso. Então, é isso que a gente quer, quer que vocês divulguem, porque se a internet está lá, tem conhecimento, é porque alguém divulgou. E se os senhores absorveram isso, por que não retribuir? Pensem nisso. Então, a gente, agora vai deixar a fala, os falecimentos. Pessoal, aqui no Distrito Federal, a gente tem vários e vários grupos de software livre. O Debian, o PHPDF, o grupo Docker e vários outros grupos, são grupos de pessoas que se reúnem para trocar informação sobre determinado tema. A gente buscou uma forma de reunir todos esses grupos dentro da associação software livre. E essa associação está sendo criada quem quiser participar, é só entrar no nosso site asldf.org.br. Venham, façam parte da associação e os senhores vão ver que sempre tem algum grupo que os senhores podem fazer parte. Seja na parte de hardware livre, seja na parte de segurança, seja na parte de tradução de software. Pessoal, quantos a quantos aqui fazem curso de inglês e fica só estudando ali o verbo to be e tal, mas se pudesse exercitar esse conhecimento traduzindo software. Eu faço isso muito. Eu pego um determinado software que eu verifico que isso seria bom para alguém se ele estivesse na linguagem português e faço a tradução desse software. então não precisa a pessoa ter conhecimento nenhum de qualquer tipo de linguagem, apenas de um outro tipo de idioma. Alguém mais quer falar alguma coisa? É só dizer que você tem que ir lá. Se você não sabe nada e quer aprender, vai lá. Eu já vi acontecer o seguinte, a pessoa chegou num grupo, todo mundo discutindo, ela ficou no canto e no final reclamou, mas ninguém me chamou. Não, você tem que ir lá. Você tem que ir lá no meio e quer aprender esse negócio. Vão que dá certo. E convidamos vocês a irem a nossas mesas ali, que é uma bancada que está escrito Flisol DF, tem banner ali para todo lado, não tem como não enxergar esse LibreOffice e tudo. E lá nós podemos conversar mais sobre software livre. E lembrando, o software, ele é livre, o suporte é pago. O suporte é pago, o software é livre. Está lá para vocês utilizarem. Mas se vocês não sabem, contrate a gente que a gente vai lá instalar para vocês. Tem suporte que não é pago, depende de quem está fazendo. Debian não tem suporte pago. Depende. Gente, pessoal, obrigado a todos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer. Convidamos vocês lá na mesa. Gostaria de agradecer a organização da Campus Party por ter cedido o espaço para a gente para que a gente possa compartilhar o conhecimento com vocês. Esperamos que os senhores que estão aí possam trazer case de sucesso na adoção do software livre em suas universidades, em seus grupos, em seus colégios e assim por diante. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. Obrigado. 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 Vamos lá.